Ai, eu não quero que meu Deus, que isso cara, que isso mano? Hoje é dia de jogar Pop Playtime, esse jogo de terror onde eu entro numa fábrica abandonada em busca de um amigo meu que parou de me responder e nisso eu tenho chances de encontrar brinquedos assassinos e outras coisas assustadoras. Capítulo 1 Como um ex-funcionário da Playtime Co, você finalmente retorna à fábrica muitos anos depois de todo mundo que estava lá desaparecer. Bora lá! Mano, eu confesso que eu tenho muito medo de jogo de terror, por isso que eu nunca trouxe aqui no canal um jogo de terror, eu acho que eu trouxe poucas vezes. Bem-vindo e já tá a cara do Huggy Huggy. Entrei na fábrica abandonada e eu não tenho nem ideia o que eu tenho que fazer aqui. Tem um Dino Dino aqui, bem felizão, até agora não tá dando tanto medo não, cara, só tá um pouco escuro. Um robozinho... Que isso mano? Um trenzinho maneirão que tá funcionando depois de muitos anos. Lembre-se que faz anos que tá tudo abandonado aqui porque todo mundo desapareceu. Tá, pelo jeito aqui não tem nada, vamos pra cá. Ó a Playtime aqui ó. Essa aqui é a menininha principal, a Poppy, Playtime. Aperte E para interagir. Ixi! O que eu faço? Nossa, eu vou ter que passar pela essa porta ó, não tem como. E eu tenho que acertar a senha, será? Nossa! Um gatinho? E aí gatinho? Cara, como que eu vou descobrir a sequência? Vermelho, azul, amarelo... Aqui ó, vermelho, azul, amarelo, amarelo. Será que é isso? Vermelho, azul, amarelo, amarelo. Não é cara. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora apoiar essa série de Pop Playtime começando desde o capítulo 1. Será que é as cores do trem? Verde, rosa, amarelo e vermelho? Será que é isso? Deixa eu ver se é verde mesmo. É né? Verde, rosa, amarelo e vermelho? Vamos tentar verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Ah! Era isso mesmo? Então é tão difícil. A única coisa que se movimenta é o trenzinho. Era só olhar as cores dele. E já era. Beleza, aqui parece a sala de controle. Tomara que não acenda uma televisão dessa que vai me matar de susto, né? Aqui tem outro computador. Ah, pelo jeito não tem... Aqui. Aperte E para pegar os itens. Que itens, cara? Aqui. Ah, essa fita. Peguei a fita. E coloca aqui, olha. Mano, primeiramente a televisão ligou depois de anos de zigada. É pra pegar isso? Olha! Tá aqui dentro? Ah, tá explicando como que joga. Abriu, abriu, ó. Abriu sozinho, eu nem cliquei em nada. Peguei. Uma mão só? Nossa! Tá, segure para puxar objetos. Caraca! Beleza, mas e agora? Olha, é só colocar a mão ali. Eu acho que é isso. Era isso, cara. Tá tudo explicadinho. Mano, que medo. Ah, o Hug Young ali. E aí, Hug Young, mano? Eu tenho um baita medo do Hug Young, cara. Que medo. E aí, cara? Toca aí, amigão. High five! É, tá escrito alguma coisa aqui. Hug Young 1984. Será que essa fábrica tá abandonada desde essa época? Faz quase 40 anos? 38 anos? Olha os brinquedos! Mano! Ó, esse tá pela metade. Ih, ferrou. O que eu fiz? Desliguei tudo as luzes. Nossa, cara. Aqui. Ih, aqui. Ih. Mano, eu não tenho nem ideia o que eu tenho que fazer. Você não vai começar a se mexer não, né, cara? Ih, a chave! Olha, tinha uma chave na mão dele e eu não tinha visto? Ah, buti seu besta! Beleza, eu peguei uma chave. É, eu acho que ela tá comigo, né? Valeu pela chave, amigão. Ah, deve ser aqui. Mas tá mostrando que tem uma luz amarela ali? Com certeza é aqui. Ó, e tem até a fechadura. Pô, cara. Será que a chave caiu no chão? Agora deu! Ué! Que porta! Bessa tava enterrada a porta? Pô, cara. Valeu, Hug Young. Ah, não, mano. Que escuridão, velho. Apenas staff. Mano, que escuridão. Ah, que simbice aí. Ih, que simbice. Primeira vez que vemos uma imagem da Kissy Missy e o jogo permanece escuro pra caramba, velho. Não enxergo nada. O que é isso? Ó, peças de brinquedos. Beleza, não dá pra pegar. Então continuamos. E esse daqui? Que jogo escuro, hein, galera? Mano, eu tô aprendendo com o jogo que a gente tem que seguir as luzes. Será que aqui eu consigo ligar energia? Aqui, ó. Aí, moleque. Olha, peguei energia? E agora? Olha. Acendi. E agora tem mais? Aqui, ó. Pelo jeito, eu tô aqui ligando tudo aqui nessa sala, né? Boa, moleque. Consegui ligar a luz e já enxerguei um negócio diferente aqui, ó. Tem uma luzinha aqui. Tá, beleza. Acendeu as luzes da fábrica, hein? Será que eu tenho que voltar pra cá? Ah, não, Huggy. Mano, o Huggy desapareceu. Que isso, cara? Que isso, Huggy? Você tá zoando comigo, cara? Ah, agora vai abrir a porta, porque agora nós temos energia. Mas a minha preocupação é por que o Huggy saiu dali, cara. Não tem por que ele ter saído. Ah, não. Andou um olhinho dali. Caraca, cheguei a arrepiar, cara. Mano, vocês viram o braço dele? Ai, que medo, cara. E nessa escuridão aqui aí... Ai! Ai! Ah, que susto, mano. Não é à toa que é um jogo de terror e eu tô com o som ligado no máximo aqui pra dar mais emoção. Cara, eu gosto desse Huggy-Hug bonzinho aqui, ó. Não do Huggy-Hug do mal. Cara, todo lugar que eu olho, tem chance de ver o Huggy-Hug. E eu tô morrendo de medo. E olha essa busiquinha. Tem outra fita aqui. Será que... Cadê? Play. Não, tem que achar a fita. Nossa, mas nessa escuridão já sou meio cego. Nessa escuridão ainda? Tá aqui por baixo. Não dá, mano. Onde que foi o Huggy-Hug? Tá lá em cima. Ele tá lá em cima, único lugar. Bora lá no Pop Playtime. Esse joguinho de terror, dos brinquedos aterrorizantes. Que, mano, eu já conheço quase todos os personagens. Porque eu já joguei vários jogos com esses personagens. Só que o Pop Playtime, que é original, é a primeira vez que eu tô jogando. E, mano, eu tenho a cabeça de criança ali. Que medo. Tá, é... Que isso? Peguei um item. E, rapaz? Um, dois. Tem quatro cores aqui que eu preciso preencher. Ah, vou cair aqui, ó. Em cima das caixotas. E a minha preocupação é essa cabeça de moleque aqui. E aí, cabeça? E aí? Olha um Dino Dino. Quero pegar o Dino Dino. Joguei. Olha que bonitinho. E aí, Dino? Tá, aqui eu preciso das duas mãos, cara. Eu só tenho essa mão aqui. Como que eu faço pra conseguir essa daqui? Olha ali em cima. A outra mão ali em cima. Como que eu faço pra subir? Olha aí. Consegui abrir a porta. Mano, eu acho que eu sei o que que é. Eu tenho aqui esses itens. E eu preciso de quatro desses geradores pra conseguir funcionar essa máquina ali. Então, eu achei dois ali. E deve ter mais dois aqui. Tá, eu tenho dois. E agora os outros dois? Ali, o gerador amarelo. Que cegueza, Butch. E aí, vai faltar só mais um. Será que tá aqui atrás? Ah, moleque. Dá aí logo, cara. Você tá muito bem escondido, mano. Agora, bora voltar lá e ligar essa esteira. Porque eu quero pegar a super mão vermelha. E conseguir abrir a porta. Pô, moleque. Olha isso. A Luizona. Eu não acredito que vai trazer a mão pra mim. Olha que legal. A mão é um super brinquedo. Super rá. Ih, rapaz. Pô, Mãozona. Vem pra cá. Boa, moleque. Agora, essa mão é minha. Que massa. Agora eu tenho as duas. Legal. Mirou. Mirou. Carregou. Iepi. Tá escrito perigo. Isso que é o problema. Perigo, não entre. Por que será que tá escrito perigo, mano? Ih, cai. Nossa, que isso, velho? Opa, sempre olhou pra trás. Aqui, ó. Pegue para completar o circuito. Tá. Ah, tem que ser com essa daqui? Ih, e agora? Tá, eu tenho que completar o circuito. Então, eu tenho que achar outra coisa. Ih, não dá pra subir? Nossa, eu tô perdidaço. Aqui, ó. Ah, tem que ir por cima aqui, então. Aqui dá pra subir? Dá pra subir. Tá, eu tenho... Relou ali? Ah, eu acho que relou. Eu acho que é isso. Boa, moleque. Olha aí, tem no carrinho. Que isso? O louco, mano. O que aconteceu? Tô sendo levado por alguma esteira. Nossa, só me faltava dar de cara no Huggy, mano. Ou na Kissy Missy. Socorro. Onde eu tô indo? O que aconteceu? Nossa, caiu um peda... Nossa, pedaços de brinquedo e não tá dando pra enxergar nada. E eu tô morrendo de medo, mano. Que isso? Ai, meu Deus. Cheguei na outra parte da fábrica, hein? Olha isso, cheio de pedaços de brinquedo. Que legal. Beleza, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de mil likes pra continuar com essa série de Poppy Playtime. E agora, o que eu preciso fazer? Não sei. Será que é subir aquela escada ali atrás? Deve ser, né? Eu acho que é. Não tem mais nada. Mas pensa num joguinho bonito. Ninguém vai embora sem o brinquedo. Tá, aqui não tem nada pra colocar. Beleza. Mano, com o tempo a gente vai aprendendo como que se joga e vai jogando cada vez melhor. Ó, outro lugar pra colocar fita, hein? Só que não tem fita. Ah, pega ali e puxa. Isso aí, cara. Não vai cair. Olha lá. Outro circuito. Ou seja, a gente pega aqui. E vai levando. Vai levando energia. Ah, liga aqui, né? Tá, daí eu vou passar aqui. Aqui. Vim. Ah, não travou tudo. Pô, cara. Como que a gente vai fazer isso? Tá, será que põe aqui agora? Pô, cara. Então será que é primeiro aqui? Fiz se entender, né? Era isso. Pô. Um, dois, três e... Boa demais. Explodir alguma coisa, abrir alguma coisa. Abrir lá embaixo, será? O que eu fiz, mano? Bora descer e ver se deu certo isso daí de ligar e desligar as luzes. Ó, sangue, hein? Que medo, cara. E agora? Olha. Mano, o que eu faço? Ah, tem um botão aqui. Ui, meu Deus. Nossa. Ligou a máquina de brinquedos. Mano, é máquina de fazer brinquedos. E tá vindo um monte de caixa por ali. E agora? Aí, rapaz. Era isso. É só puxar. Eu fiquei meia hora olhando aqui. E era isso, mano. Ah, puxa pra liberar os brinquedos. Isso daí, cara. E agora? Será que vai fazer algum brinquedo pra mim? O que será que vai acontecer? Eu só sei que eu tenho que abrir essa porta aqui. Ou aquela porta ali, ó. Abriu. Meu Deus. O que aconteceu? O que é esse barulho? Abriu alguma coisa? Fez alguma coisa? Opa. Opa. Cara, tem barulhos. Ó, tá vindo alguma coisa dali. O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? E aí, amigão? Será que ali vai abrir agora? Eu acho que agora esse brinquedo vai abrir essa porta. E eu vou conseguir passar, hein? E aí, cara? Abre a porta, mano. Vai abrir. 3, 2, 1. Eu vou entrar junto. Parou. Peguei. Ah, peguei. Será que ele tem que colocar ele ali? Deve ser. Só pode ser isso. Não tem como sair sem ter um brinquedo. Então eu coloco o brinquedo aqui. Era isso, mano. Vai escanear e vai abrir a porta. Mano do céu. Tchau, fábrica de brinquedos. Foi difícil, hein? Opa. E agora? Abre aqui? Aqui não abre. E aqui não abre. Ai, eu não quero aqui. Meu Deus. Que isso, cara? Que isso, mano? E agora? O que eu faço? Mano, aqui é o que vira pra cima de mim. Ah, eu tenho que sair. Nossa, olha isso. Eu tenho que sair aqui. Caraca. Mano, eu tô fugindo do Hung Yang. Como assim, cara? Arrepiei. O Hung Yang tá me perseguindo. Olha aqui. Mano, socorro. Cara, que susto. Doce agora. Aí. Morri. E agora? Mano, será que ele ia me matar mesmo? Faz parte do jogo? Ou eu perdi? Mano, que medo esse final que o Hung Yang vem me perseguindo. E eu não sei se o jogo acabou. Eu perdi. Eu não sei o que aconteceu. Mano, e tá aberta a porta. Eu acho que o Hung Yang vai vir pra servir de mim de novo. Bora de novo. E eu tô morrendo. De medo, mano. Eu não sei o que medo. Ah, dá pra correr. Eu não sabia que dava pra correr. Mano, eu preciso ser muito rápido. Não tô enxergando nada. Ih, perdi. Mano, que medo. Caraca, eu não sei o que eu faço. E agora? Galera, que medo. Tô desesperado. Não sei como que eu passo nessa parte. Deixa o like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta. Comente embaixo nos comentários. Hug, hug é a nossa palavra secreta. Que medo, mano. Galera do céu, o que que eu faço, cara? Que desespero. Cara, não dá pra enxergar nada, velho. Não dá pra enxergar nada. Mano, que desespero, cara. Que desespero, mano. Eu não sei o que fazer pra escapar. Mano, eu não sei o que fazer pra escapar. Por favor, cara. Eu não posso perder. Olha, olha ele ali. Mano, ele tá me procurando. Cara, que medo. Que absurdo, velho. Que absurdo. Que medo esse jogo. Mano, que medo esse jogo. O que que eu faço? Meu Deus do céu, galera. Eu tô perdidaço. Eu não sei o que fazer. E agora? E agora? E agora? Puxou. Consegui. Era isso. O que é que? Nossa, socorro. Corre. Mano, que medo absurdo. Que jogo. Agora eu vi que esse jogo é de terror mesmo. Cara, eu acho que eu nunca joguei o jogo de terror. Que medo, que medo, que medo. Mano, o que que eu faço? Pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Cara, o coração tá disparado. Galera, espero que vocês estejam gostando desse jogo. Porque eu tô morrendo de medo. Ó, uma fita. Boa. Eu tô morrendo, morrendo de medo. Que isso? Cara, eu vou colocar a fita lá no final. Porque tem uma televisãozinha. Cara, que susto absurdo. Bora ver a fita. Tomara que não apareça o Huggy Hug me elimine, né? Pelo amor de Deus. 1006. Mano, não tô entendendo nada. Só sei que falou 1006. E talvez seja uma senha. E eu quero muito sair daqui porque eu tô morrendo de medo. Não corra, não pare, não volte, mano. Cheguei numa casa. Que que é isso, cara? Se viu o Huggy Hug de novo, infarto. Porque eu tô morrendo de medo. Agora a musiquinha de... Musiquinha de criança, mano. Que medo. Que jogo escuro. Tá, tem uma casinha. Mano, agora entrou numa casinha de boneca? Que que é isso? Olha, uma casinha de boneca, beleza. Aqui abre. E não abre. Mano, que medo. Que isso, cara? Olha que coisa passando ali. Ai, nossa, boneca. A pop playtime. Mano, que... Que medo. E aí, pop playtime? Que que eu faço aqui? Opa. Parou a musiquinha, meu Deus. É pra abrir. Nossa. Acabou. Acabou o capítulo 1. E, galera, foi muito assustador. Foi muito assustador mesmo, cara. Galera, é o seguinte. No próximo vídeo, eu vou trazer o capítulo 2. E vou tentar terminar ele com vocês. Pelo capítulo 1, pelo jeito vai ser muito assustador. Mas eu tô preparado. Então, se bater mil likes, eu continuo essa série de pop playtime. Deixa o like, se inscreve no canal. Aquele abraço. Valeu e... Tchau. 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 Tchau.